Como mudar o idioma de filmes e séries e configurar a legenda no Star Plus? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E aí, assinou o Star Plus e quer assistir alguns filmes e séries no serviço? Mas não sabe ainda como configurar a legenda e até mesmo o idioma do filme ou da série? Nesse vídeo, eu trago para vocês esse passo a passo super simples e bem fácil. Vamos lá! Para você poder mudar o idioma de filmes e séries no Star Plus, é bem simples. Você abre o serviço, aqui você vai então selecionar o filme que você quer assistir. Então selecionei o filme e clico em cima dele. Depois que você clicou, você chega nessa tela. Aqui não tem como você configurar o idioma nem a legenda. Então você tem que clicar em assistir. O filme então começa a ser carregado, tá pessoal? Você pode pausá-lo. E então você vai clicar nesse atalho que eu estou mostrando com a seta para vocês lá em cima. Ele está meio escondidinho, mas dá para você encontrar. Então usando o controle, você aperta aqui para cima. E aí você já chega nele lá, ele vai ficar uma cor mais clara. Dá um OK. Agora, você já chega aqui na parte para escolher primeiramente o áudio do filme. Então ele mostra todas as opções que estão disponíveis. Olha só que legal. E aqui então você pode escolher o idioma que você quer para o filme. Vou colocar aqui, por exemplo, inglês. Só mesmo para mostrar para vocês. Aí eu clico novamente nessa opção. E aqui do lado já encontramos as opções de legenda. Então você joga aqui para o lado. E aqui em legenda por padrão vai estar marcado não. Aqui você pode escolher qual que é o idioma da legenda que você quer utilizar. Olha aí que legal. Vou colocar aqui, ó, português Brasil. E por fim, uma opção bem legal é que aqui na mesma opção, por último, você tem a opção estilo das legendas. Clique em cima dela. E aqui você pode configurar a fonte da legenda. Então conforme você vai mudando, ele dá ali para você uma pré-visualização de como vai ficar. Dá para você também configurar a cor. E aí você consegue mudar a cor do texto, caso você queira. Tem como configurar também aqui opacidade da fonte, o tamanho da fonte. Vou deixar assim para mostrar para vocês no vídeo como é que fica. Também dá para você configurar a borda da fonte, opacidade do fundo, né? Por padrão ele fica aqui esse fundo preto, né? Mas você pode tirar ele se você quiser. Também tem aqui cor do fundo, opacidade da janela e até mesmo a cor da janela. Depois que você configurou, você pode clicar aqui em pronto. Se você quiser redefinir todas as configurações, você tem a opção restaurar ao padrão. Aqui do lado, caso você queira. Vou mostrar para vocês como é que fica. E aí pessoal, o filme vai começar a tocar no idioma que você definiu. E com a legenda do jeito que você configurou. Então eu queria trazer para vocês o passo a passo completo aqui no vídeo. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais, é só buscar por OTTutors que você encontra no nosso perfil e já pode seguir a gente por lá. Não precisa sair do canal não. Tem muitos outros vídeos de Star Plus e de outros serviços de streaming para você conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.